A gente poderia fazer uma edição, tipo, a gente tirava fotos e depois... E esse? Isso, não? Não, 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 não. A gente pode fazer uma roupa de roupa de roupa de roupa de roupa. A gente pode ver, mas... Não cabeu... Não cabeu... Não cabeu é ótimo. A gente tem uma roupa... Deixe mesmo todo em casa... Obrigado.